Olá amigos do YouTube, bom estar com vocês mais um vídeo de Subway Surfers Havana, hein galera? Vamos ver se o bug vai acontecer, porque antes eu tava jogando aqui, tentando coletar as letras do desafio diário e não estavam aparecendo as letras, então seria esse o primeiro bug que eu já tive no iPhone 6S, tá? Que é um bug que já tava acontecendo comigo algumas vezes aí no iPhone 5S e vamos lá! Eu ainda tenho as letras do desafio diário pra coletar, olha só, tem o A e o R da palavra CAR e antes eu coletei a primeira letra por acaso, olha só, a segunda letra invisível, vocês viram? Não tinha letra nenhuma aparecendo no meio do gameplay e não sou só eu que tô com esse bug e não é só no iOS, veio uma galera já do Android também falar pra mim o que tá acontecendo com eles, então é um problema bem sério, bem chato, porque isso aqui te impossibilita de você tá coletando rapidamente as letras do desafio diário, em alguns casos impossibilita até de você coletar no dia pois teve um dia que eu fiquei tentando coletar as letras do desafio diário, fiz um gameplay extremamente longo e não encontrei nenhuma letra, pois tem momentos que você sabe que tem letras que aparecem em lugares bem inusitados em cima de algum vagão, alguma coisa e como você vai adivinhar que tá lá, não é mesmo? Bem complicado esse bug que vem acontecendo com bastante gente e se tornou bastante frequente agora na atualização de Havana, tá? É um bug que pelo que eu vi a galera comentando, não era comum de acontecer antes e olha só, como é que eu vou saber onde tá a outra letra? Como eu vou saber como completar esse desafio diário? Muito estranho, né? Muita gente falou que se eu reiniciar o jogo, ele volta as letras ao normal eu tentei outra vez e parecia que tinha funcionado, tá? Mas eu não posso garantir pra vocês Com você, já aconteceu esse bug aqui de sumir as letras do desafio diário? E você sabe se tem alguma maneira de solucionar isso? Se realmente reiniciando o jogo soluciona? Bom, vocês viram que eu coletei ali as letras agora? Bom, vamos bater aqui? E era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá galera? Espero que vocês tenham curtido este vídeo, se curtiu deixa seu joinha pra apoiar o trabalho do canal Compartilha o vídeo também pra mais gente saber esse bug bem sério do Subway Surfers Vou ficando por aqui, um grande abração a todos e até o próximo vídeo Fui!